No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da Marinha Mercante. E o dia do salva-vidas. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Intervenção no Rio de Janeiro deve devolver cento e vinte milhões de reais aos corpos da União. Governador em exercício Francisco Dornelli sanciona uma lei que acaba com a vistoria do Detran no Rio. Caixa Federal prorroga a renovação de contratos do Fies até o dia 31 de janeiro. Trabalhadores têm até hoje para sacar PIS-BASEP de 2016. Piores desastres climáticos de 2018 causam oitenta e cinco bilhões de reais em danos. Espanha recebe navio com mais de trezentos imigrantes a bordo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Pelo menos 63 mil passageiros vão passar pela rodoviária Novo Rio nesta sexta-feira. No total, entre o Natal e o próximo dia 2 de janeiro, 670 mil pessoas vão utilizar os serviços do terminal rodoviário. A região dos lagos é um dos destinos mais procurados para quem pretende viajar nesse período. A expectativa é que 191 mil veículos sigam nesta direção entre sexta e sábado. Na BR-040, que liga o Rio a Petrópolis e a Minas Gerais, a concessionária que opera a via espera que o horário de maior fluxo aconteça entre 3 da tarde e 8 da noite desta sexta-feira. Já no sábado, de 8 da manhã até as 2 da tarde. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira um esquema operacional da Festa do Réveillon em Copacabana e em outros 8 bairros. Pela primeira vez, as rolas dos bairros Ipanema e Leblon vão ser fechadas para os carros em dias úteis. O acesso até Copacabana será restrito gradativamente até o fechamento total do bairro, que vai acontecer às 10 da noite. As regiões de Ipanema e a Enseada de Botafogo vão funcionar como pontos de embarque e desembarque, atendendo passageiros da zona oeste, centro e zona norte. E a partir de 6 da tarde de domingo, será proibido estacionar em cerca de 3 mil vagas das ruas de Copacabana e do Leme. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro chega ao fim na segunda-feira, dia 31. A expectativa de militares é que hoje, 90% da verba de R$ 1,2 bilhão vai estar empenhado para a aquisição de equipamentos. Os 10% restantes, cerca de R$ 120 bilhões, vão ser assim devolvidos para a União. O secretário de Administração do Gabinete de Intervenção, general Laélio Andrade, afirma que os R$ 890 milhões empenhados equivalem a cinco anos em investimentos da segurança do Rio de Janeiro. Em dez meses de ações, foram gastos um total de R$ 200 milhões em operações. O restante do dinheiro foi utilizado na compra de equipamentos. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelli, sancionou nesta quinta-feira a lei que acaba com a vistoria anual de veículos no Detran. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado e esse projeto de lei é dos deputados Luiz Paulo, do PSDB, Zaqueu Teixeira, do PSD e Gilberto Palmares, do PT. Foi aprovado pela Leste no dia 14 de dezembro e, de acordo com a lei, os proprietários de veículos vão fazer uma autodeclaração de conformidade quanto à segurança veicular e ambiental dos automóveis. Pelo site do Detran, o condutor deve informar que o veículo tem perfeitas condições de circular. Em caso de informação inverídica, o proprietário vai ser responsabilizado civil e criminalmente. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Com as férias escolares e recesso para a reprogramação das atividades, a Lona Cultural Municipal Ebert Viana suspendeu a sessão infantil do Cine Rabiola nesta semana. Mas o projeto vai voltar a funcionar em janeiro. Com entrada franca, as sessões do Cine Rabiola e outras diversões, também abertas a menores, são programadas às quintas, agora às quatro da tarde, na Rua Evanildo Alves, na Nova Maré, zona norte da cidade. Está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, a exposição Bennett Domingo, a trajetória de um artista. A mostra ocupa todo o terceiro andado, o edifício, e reúne mais de 300 obras, dentre pintura a óleo, fotografias, desenhos a carvão e outros. A exposição apresenta um panorama histórico das décadas de 20, 30 e 40 na Espanha e 50 e 60 no Brasil. Ela traz uma rica leitura sobre os personagens, costumes, teatro e cinema novo da década de 50 e 60, aqui no Rio de Janeiro, além de revelar de forma completa a vida e obra do artista. A visitação é gratuita e funciona de terça a domingo do meio-dia, às sete da noite. O endereço é Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. Após lotar o Circo Voador no início do ano, a maior banda de rock do Brasil está de volta para se despedir de 2018 em grande estilo. O grupo musical Barão Vermelho desembarca na Lapa hoje, às dez da noite, para lançar o single A Solidão Tingole Vivo. O ingresso custa a partir de 50 reais. O Circo Voador fica na Rua dos Arcos, no centro do Rio. O Teatro XP Investimentos recebe a primeira edição da Festa da Comédia Carioca, que vai levar ao palco os renomados nomes da comédia brasileira. São oito semanas de festival, com um convidado de frente a cada fim de semana. Além de todo o humor no palco, o projeto conta ainda com uma homenagem a um artista escolhido a cada edição. Na estreia, que acontece no dia 5 de janeiro, acontece no foyer do teatro uma exposição de fotos da carreira do ilustre Bem Vindo Siqueira. O evento vai até o dia 24 de janeiro. O ingresso custa a partir de 60 reais a inteira. O Teatro XP Investimentos fica no Joaquim Clube Brasileiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, número 1110, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiram a produção, importação e venda de termômetros e aparelhos de pressão que contêm colunas de mercúrio. O objetivo da medida é reduzir os riscos de contaminação de pessoas e do meio ambiente pelo mercúrio. Os produtos usados em pesquisas científicas ou para calibrar instrumentos não foram atingidos pela proibição. Quem já possui os equipamentos com mercúrio pode continuar a utilizá-los, com os devidos cuidados. O Ministério da Saúde pretende iniciar uma campanha para recolhimento dos equipamentos com mercúrio, mas ainda não existe uma data prevista. Acompanhando o otimismo dos setores do comércio e da construção civil, os empresários da indústria também elevaram o nível de confiança na economia no mês de dezembro. É o que aponta o índice de confiança da indústria divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é a segunda alta mensal consecutiva do indicador. Elevação do índice foi de 0,5%. Atingindo o patamar de 94,8 pontos percentuais no mês. Esse estudo mostra que a confiança dos empresários cresceu em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados. A satisfação do empresariado com a demanda de produtos registrou um salto de 3,8%. Os estudantes de faculdades particulares que firmaram contratos do Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos à nova data para ditamento dos acordos. A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo até 31 de janeiro para que os inscritos realizem o procedimento. Até o momento, cerca de 44.500 estudantes já aditaram os contratos, o que corresponde a quase 75% dos participantes do programa. Para concluir o processo, é preciso acessar o ambiente do FIES no site da Caixa Econômica Federal. Caso seja necessário alterar as informações do contrato, os alunos devem procurar uma agência do banco. E termina hoje o prazo final para os trabalhadores retirarem o abono salarial do PIS-PASEP, referente ao ano base de 2016. E até o momento, cerca de 1.800.000 pessoas com direito ao benefício não resgataram R$ 1.300.000.000 ainda disponíveis. O prazo limite anterior para o saque do benefício era o dia 29 de junho, mas a data foi prorrogada por meio de uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, de acordo com o Ministério do Trabalho, foram pagos até o momento R$ 16.700.000.000 para 22.700 trabalhadores referentes ao ano de 2016. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. O Chile vai fornecer, a partir do primeiro trimestre de 2019, um comprimido que previne o contágio do HIV em populações de alto risco. O objetivo é enfrentar o aumento do contágio deste vírus. A chamada profilaxia pré-exposição faz parte de um novo plano contra a doença implementado pelo governo chileno. O medicamento diminuiria até 90% o risco do contágio e o valor comercial mensal chegaria a US$ 600. Enquanto isso, na Universidade de Santa Catarina, pesquisadores desenvolveram um sorvete que ameniza os efeitos colaterais em pacientes durante as sessões de quimioterapia. A ideia é que o sorvete amenize os efeitos colaterais, como as náuseas, perda de apetite e as feridas que são comuns aparecem na boca e dificultam ainda mais o processo de alimentação. O alimento foi testado no hospital universitário e obteve resultados positivos. Falando agora sobre energia sustentável, a fabricante sueca de veículos Volvo vai entregar, em poucos meses, seu primeiro modelo de caminhão de lixo totalmente elétrico. O veículo de oito rodas movido à bateria vai percorrer as ruas portuárias de Hamburgo, no norte da Alemanha. A mudança prevista para os motores elétricos no setor de caminhões está dando origem a novos concorrentes. E para fechar, a partir do ano que vem, algumas lojas do hipermercado Carrefour vão instalar máquinas em que não haverá necessidade de pagar em um caixa. A rede de mercados planeja estabelecer um sistema chamado Scan & Go, na capital paulista, para que quase tudo seja feito pelo celular. O projeto segue o conceito dos estabelecimentos sem caixa humano, em que clientes fazem pagamento pelos bens ou serviços através de um aplicativo no smartphone. Para deixar a loja, o consumidor deverá mostrar o comprovante da compra a um atendente e, então, poderá sair sem precisar pegar a fila para pagar. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Desejo um bom fim de ano e até a próxima. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima. Bom fim de ano para você também. Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715%. O dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8560 para a compra, R$ 3,8582 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4224 para a compra e R$ 4,4265 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. E a Bovespa opera em alta, de 0,38%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Mais norte-americanos culpam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela paralisação parcial do governo, do que culpam parlamentares democratas. É o que mostra uma pesquisa da Reuters, divulgada nesta quinta-feira. A pesquisa, realizada entre 21 e 25 de dezembro, em grande parte depois do início da paralisação, mostra que 47% dos adultos entrevistados acham que Trump é o responsável, enquanto 33% culpam os democratas no Congresso. Outros 7% culpam parlamentares republicanos. E a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos foi provocada pela exigência de Trump de destinar 5 bilhões de dólares em recursos públicos para a construção de um muro na fronteira com o México. Os coletes amarelos devem se misturar aos parisienses e turistas, que irão festejar a virada de ano em um dos principais cartões postais da capital francesa, a Avenida Champs-Élysées, a Prefeitura de Paris, que programou um show de luzes e fogos no Arco do Triunfo, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, anunciou que não irá cancelar o evento. A festividade vai concedir com o encontro dos coletes amarelos. O local tradicional do Ano Novo vem sendo, desde o dia 24 de novembro, o principal palco das manifestações. Considerando que as principais reivindicações não foram ouvidas pelo governo, vários líderes do movimento de iniciativa popular afirmaram que a mobilização vai continuar. Os dez piores desastres climáticos de 2018 causaram o equivalente a 84 bilhões e 800 milhões de dólares em prejuízos, segundo o estudo publicado pela Organização de Caridade Christian Aid nesta quinta-feira. O calor extremo, provocado por mudanças climáticas, atingiu todos os continentes povoados deste ano. Especialistas afirmam que o aquecimento do mundo vai levar a ondas escaldantes de calor, a mais chuvas extremas também, redução de colheitas e a crescente escassez de água, causando tanto perdas monetárias como sofrimento humano. Os eventos climáticos mais caros de 2018 foram os furacões Florence e Michael, que causaram o equivalente a 32 bilhões de dólares em danos ao atingirem Estados Unidos, Caribe e partes da América Central. E o navio Open Arms chegou nesta sexta-feira ao porto na Baía de Algeciras, no sul da Espanha, com mais de 300 imigrantes a bordo. O desembarque foi autorizado pelo governo da Espanha. Antes de chegar à Espanha, o navio já havia sido impedido de atracar em Malta e na Itália. A expectativa é de que os resgatados sejam abrigados no centro de atendimento temporário a estrangeiros da região. Neste ano, barcos com imigrantes resgatados no Mediterrâneo tiveram dificuldade para atracar nos portos europeus. E a embarcação patrulheira da Tílio, da Guarda Costeira da Itália, também só conseguiu desembarcar 274 imigrantes em Valência, na Espanha, após oito dias no mar. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Vendas no Natal têm melhor resultado desde 2014. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, as vendas no Natal deste ano apresentaram o melhor resultado desde 2014. Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, as vendas cresceram 2,66% na comparação com o mesmo período de 2017. Parece que a retomada da confiança do consumidor e a expectativa dessa retomada levaram os brasileiros a ter aí uma atitude mais consumista do Natal. Isso é um bom sinal, porque depois de algum tempo as vendas voltaram a crescer. Cresceram 2,66% em comparação com o mesmo período de 2017. O cálculo de vendas a prazo é feito nos 21 dias anteriores ao Natal, ou seja, entre os dias 4 e 24 de dezembro. Segundo a pesquisa, o gasto médio do brasileiro com o total de presentes no Natal foi estimado em R$ 115,90. Já a previsão era de que a data comemorativa mais lucrativa para o varejo movimentasse cerca de R$ 53,5 bilhões na economia. De acordo com a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, entre os presentes mais procurados por segmento estão moda masculina e feminina, calçados, perfumes e cosméticos, brinquedos, acessórios de moda, livros, celular e smartphone, joias e bijuterias e eletrônicos e eletrodomésticos. Reportagem Cíntia Moreira Confiança dos empresários da construção sobe 0,8 ponto em dezembro. E novamente, a repórter Cíntia Moreira traz mais informações. O índice de confiança da construção calculado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,8 ponto em dezembro na comparação com novembro e alcançou 85,5 pontos. Segundo a coordenadora de projetos da construção da FGV Ibre, Ana Maria Castelo, o aumento dos dois componentes deste indicador está melhorando também as expectativas em relação ao mercado de trabalho. A confiança subiu 0,8, foi o quarto mês consecutivo de alto dessa confiança. E os dois componentes deste indicador, tanto o que capta a percepção em relação aos negócios no momento corrente, quanto o dia de expectativas subiram. O dia de expectativas subiu um pouquinho mais. E com isso está melhorando também as expectativas em relação ao mercado de trabalho. De acordo com Ana Maria Castelo, este é o maior nível desde dezembro de 2014, quando chegou a 88,8 pontos. E agora, depois da crise, que o mercado está apresentando resultados melhores, há uma expectativa mais positiva dos empresários. A gente já está falando de indicadores que estão em patamar muito baixo, a queda foi muito grande. Mas já há uma percepção de que o pior ficou para trás e há uma expectativa mais positiva pela frente. Segundo o levantamento da FGV, a proporção de empresas que relatam redução no quadro de pessoal para os próximos meses caiu de 26,2% em dezembro de 2017 para 20,5% em dezembro de 2018. Reportagem Cíntia Moreira. Conta de luz deve ter reajuste menor em 2019. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. As contas de luz para consumidores de baixa tensão devem sofrer um reajuste menor em 2019. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pela empresa TR Soluções, especializado em tarifas de distribuição de energia elétrica. Segundo as informações publicadas pela empresa, alguns fatores devem influenciar nesse reajuste mais amigável ao bolso dos consumidores. Entre eles, o término do pagamento de consumidores de parte dos empréstimos feitos às distribuidoras para cobrir os gastos das empresas. Outro ponto que, segundo a TR Soluções, irá ajudar nessa mudança é a redução nos custos de geração de energia comparando com 2017. Nesse período, os custos que não foram pagos com o recurso das bandeiras tarifárias foram antecipados pelas empresas responsáveis pela distribuição. Segundo as informações, a média brasileira dos reajustes fica em 0,38%. A região norte é a que deve ter a maior queda no preço, com um reajuste negativo de 5,03%. Em contrapartida, o nordeste deve sofrer com um aumento de 3,09%. No centro-oeste, um reajuste de 2,13%, enquanto no sudeste será de 0,94%. No sul, a previsão é de que haja uma retração de 2,58%. A publicação ainda destaca que, em 2018, a variação média das tarifas foi de um aumento de 15% no comparativo com 2017. Reportagem Rafael Costa. Mais de 20% do esgoto não é tratado na região sudeste. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. Apenas 78,57% do esgoto da região sudeste é tratado, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Do número de esgoto coletado, o Estado do Espírito Santo trata apenas 36,59%, Minas Gerais, 35,78%, Rio de Janeiro, 33,57% e São Paulo, 62,84%. O economista e consultor do Instituto Trata Brasil, Pedro Escazúfica, acredita que é preciso investir mais em saneamento. De acordo com ele, metade das cidades do Brasil não tem plano municipal de tratamento de esgoto, o que pode trazer consequências graves para a saúde. O Brasil hoje tem uma situação de saneamento e é incompatível com a posição econômica que o Brasil tem. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e cerca de 100 milhões de brasileiros ainda não tem coleta de esgoto. Essa situação, ela leva a uma série de problemas, inclusive problemas em termos de saúde para a população. A falta de saneamento leva a um aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica. Dos 20 piores municípios do ranking de saneamento, 5 são do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A situação é pior em São João de Meriti e Nova Iguaçu, que não tratam nenhum volume de esgoto. No Brasil, apenas 44,92% dos esgotos passam por tratamento. A tentativa de melhorar essa situação tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende alterar o marco legal do saneamento básico. O PL 10.996 de 2018. A matéria pretende atribuir à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento no país. Para o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais, a aprovação do texto vai trazer mais qualidade nos serviços prestados à população. Infelizmente, hoje, os estados estão com dificuldade de investimento, dificuldade de manutenção na rede. Há uma perda crescente da água tratada até ela chegar no consumidor final. Nós temos aí estados onde se perde acima de 40%. Isso é falta de investimento de manutenção na rede. E com essa abertura, o que nós vimos e estamos vendo aqui em Brasília é que há total interesse da iniciativa privada de estar participando das licitações e de estar investindo no Brasil. Com a aproximação do recesso parlamentar, a Câmara deve iniciar a discussão do tema em uma comissão especial, o que agiliza o trâmite da matéria, já que se aprovada, poderá seguir direto para a votação no plenário da Casa. Reportagem Tainá Ferreira RIO ESPORTIVO Olá, Miros Marçales e Matheus Barreto. Quais são as novidades do mundo dos esportes? Olá, Vânia Barbosa, Carlos Solares, né? Olá, bom dia, excelente dia. Matheus Barreto. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola, né? E de alguns jogadores que estão indo embora, alguns chegando nos clubes cariocas, né, Matheus? É verdade. Então, primeiramente, bom dia, né, Matheus? E vou falar aqui a primeira notícia que chamou a atenção... Quem tá chegando e quem tá saindo? É, a primeira que chamou a atenção é algum, né, que tá saindo do Fluminense, né? Depois de nove anos jogando com a camisa tricolor... É o oitavo jogador que mais vestiu a camisa do clube, com mais de 400 jogos, bicampeão brasileiro, campeão estadual, tá indo embora do Fluminense, né, Matheus? Depois desses quase nove anos completos, indo embora, o que você acha dessa saída dele do Fluminense agora? Não é melhor ter ficado mais um tempinho ou não, né? É verdade. Olá, Mirosmar, olá, Vânia, olá, Cláudio. A saída do Gun é uma perca de um ídolo do Fluminense, né, cara? O torcedor olha pra dentro de campo e vê cada vez menos uma identificação, um jogador que represente a camisa tricolor. Mesmo com os altos e baixos da relação dele, o Gun representa aquela raça do time de guerreiros do tricolor, né? Isso, o Gun representa literalmente isso, o espírito do guerreiros que surgiu com o Fluminense na última década pra cá. E também chama atenção que depois que o Fluminense perdeu aquele porte financeiro, ele viu mais relevância no Fluminense, né? Antes até não, porque tinha tantos craques e tudo no clube, mas depois que saiu os grandes nomes, ele ganhou um peso fundamental no clube. E esse ano, principalmente na Sul-Americana, quando até chegar à semifinal, ele foi peça fundamental, né? Sim, é uma questão que acontece muito nos clubes. Normalmente eles chegam num ápice, numa grande conquista. Depois, quando fica um momento não tão bom assim, os jogadores que ficam, que criam uma história, uma situação difícil, costumam ser exaltados nesse momento. O Gun é um exemplo disso. É, mudando agora um pouquinho de clube, né, vamos pro Vasco. O que acontece? Vasco vai mudar um pouco na comissão técnica, né? O Valdir Bigode deixou o cargo de auxiliar técnico permanente, né? Toda vez que algum técnico era demitido do Vasco, ele assumia, né, como interino. Porque ele quer realmente seguir a carreira de treinador e o Vasco, pelo jeito, não deu essa chance. Quando a torcida até pediu, nesse ano de 2018, ao longo do Brasil, pra ir permanecer como efetivado, mas o Vasco pediu o Alberto Valentim. E no lugar dele, quem vai entrar é o Ramon Menezes, que foi meio campo, campeão na Libertadores de 98. Troca de ídolos, né? Mas é compreensível, né, o Valdir Bigode. São dois jogadores identificados com o clube, né? O Valdir Bigode, ele teve um grande desgaste, aliás, depois daquele episódio que ele ia assumir interinamente, mas chegou o Valentim, que nem deu tempo dele comandar a equipe. Acabou criando um grande desgaste entre ele e a diretoria naquele episódio. Sim, o Valdir Bigode, sim, também foi muito bom em clássicos. Toda vez que ele assumiu o Vasco, antes de um jogo clássico, ele ganhou. E mudando agora de alvinegro, né, indo pro Botafogo, o Botafogo pode perder mais uma peça para 2019, né? Léo Valença só tem mais seis meses de contrato, e pela Lei Pelé, ele já está apto a se não pré-contrato com outro time e sair de graça, né? O que seria ruim pro Botafogo. E o Colo Colo está no radar monitorando isso e quer contratar ele. O Botafogo seria uma perda muito importante ou não? Sim, o Léo Valença, ele foi um dos principais destaques do Botafogo no quesito assistência no Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, ele foi o líder de assistências. É, na verdade, ele teve altos e baixos no Botafogo, né, nesse ano, como a maioria dos jogadores. E na reta final, ele foi fundamental nessa arrancada que o Botafogo teve e conseguir terminar o Campeonato Brasileiro com folga, sem risco de rebaixamento, né, porque Fluminense e Vasco brigaram até a última rodada. O Botafogo teve um 4, 5 rodadas de antecedência livre do rebaixamento. O Léo Valença foi fundamental. Quando ele ficou fora, o Botafogo sofria, perdia os jogos, ou empatava-se no sufoco. Ele, quando voltou, o Zé Ricardo conseguiu a encheitar o time em base nele. Tanto que pegar o Flamengo e o Botafogo do segundo turno do Newton Santos, ele praticamente foi um nome. No momento que precisou dele, ele correspondeu, né? Ele conseguiu praticamente finalizar o jogo com 27 minutos de jogo naquele dia. Então, seria realmente uma perda considerável pro Botafogo. E também eu acho que o Botafogo não tem... Dinheiro. É, dinheiro, né? Ia falar bala na agulha, alguma coisa do tipo, pra contratar alguém do mesmo pote ou até melhor do que ele. Mudando agora pro Flamengo, Ontem teve o jogo das estrelas, né? Que com mais de 48 mil pessoas no Maracanã, né? Ajudando em várias seleções de caridade. O Inca, por exemplo, vai se dar... Evento tradicional, né? Sim, mas ajudou, né? Isso que é o importante. Teve vários ídolos do Flamengo, né? Estrelas do Flamengo. E o um que brilhou na década de 80, mas que quase assumiu o Flamengo e não assumiu, foi bem pegado no pé, que foi o Renato Gaúcho, né? Toda vez que ele pegava na bola, era vaiado e era aquele que todo mundo já sabia que tava tocando na bola. Porque ele pegou na bola, a torcida vaiava, né, Matheus? Sim, o Renato Gaúcho, nas edições passadas também, ele já sofria uma marcação da torcida do Flamengo pela aquela história do gol de barriga enquanto ele tava no Fluminense, né? Mas nessa edição se somou o fato do Flamengo ter feito um grande esforço, uma proposta nos moldes que ele queria, e ainda assim ele não optou por vir pelo Flamengo. Então a torcida meio que criou uma rixa ainda mais por causa disso. É, o mundo da bola, principalmente na parte do Flamengo, tá movimentado. O Renato Gaúcho confirmou, né, falando dele, o acerto do Romulo com o Grêmio, né, que é jogador que tava no Flamengo, não foi bem, vai jogar no tricolor gaúcho na temporada de 2019. Até não sei o que aconteceu, porque no Vasco ele foi muito bem, na Rússia ele estava bem, e o Flamengo decepcionou, né? É verdade, o Romulo veio com muita expectativa pra assumir a titularidade do Flamengo, mas não foi o que aconteceu, ele não conseguiu repetir aquele futebol que levou ele à seleção brasileira, e tá saindo com todo mundo feliz nessa altura do campeonato. Flamengo, Grêmio e jogador, provavelmente. Bom, um menino da base do Flamengo, que foi marcado por culpa de uma eliminação contra o São Lourenço na Libertadores, o Matheus Sábios, foi fechado por empréstimo pro CSA de Alagoas. É uma boa oportunidade pra ele, né, até que no Flamengo ele não tem tanto espaço, né? Sim, às vezes que ele entrou também no Flamengo, ele não rendeu muito, e não tá encaixando no time. É melhor ele sair pra novos áreas, e quem sabe ganhar mais rodagem pra um futuro voltar ao Flamengo. Bom, então com isso, agora é só ver o que vai acontecer em 2019 com o Quarteto Carioca, né, que inicia o ano com o Flamengo lá na Flórida Cup, e os outros três passando no estadual e também na Copa do Brasil. Agora é só aguardar o que vai acontecer em 2019 com ele, né, Matheus Barreto? É isso. Por isso, com isso, a gente fecha hoje o Grande Jornal, desejando também feliz ano novo pros ouvintes, também pra Vânia Barbosa, pra Cosset Live. Obrigada, pra vocês também. Então, é com vocês agora. Ok, Miro. Então, até a próxima, né, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até o ano que vem. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Intervenção no Rio de Janeiro deve devolver 120 milhões de reais aos cofres da União. Governador em exercício Francisco Dornelli sanciona uma lei que acaba com a vistoria do Detran no Rio. Caixa Econômica Federal prorroga a renovação de contratos do Fies até o dia 31 de janeiro. Trabalhadores têm até hoje pra sacar o PIS-PASEP 2016. Piores desastres climáticos de 2018 causam 85 bilhões de reais em danos. E a Espanha recebe um navio com mais de 300 imigrantes a bordo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Tainá Ferreira. Matheus Barreto. E Miros Marçalhes. Redação Bruna Moura. Na técnica Clévia Ferreira. E a coordenação de jornalismo é de Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E siga ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.